Depois do nevão de quinta-feira, a neve na cidade de Gélida tinha 55 centímetros de altura. Na sexta-feira, continuou a nevar e a camada de neve aumentou vários centímetros. Parece que está a nevar muito. Agora, a neve na cidade de Gélida tem 84 centímetros de altura. Quantos centímetros de neve caíram na sexta-feira? Vamos olhar para este diagrama, novamente, para podermos imaginar o que se passou. No início, a neve na cidade de Gélida, depois do nevão de quinta-feira, tinha 55 centímetros de altura. Mostram-nos isso aqui. Os 55 centímetros são representados por este ponto na régua. Esta é a altura da neve, a altura da neve após o nevão de quinta-feira. Esta altura é a 55 centímetros. Mas a neve não parou. Continuou a cair. Agora, a neve na cidade de Gélida tem 84 centímetros. Na régua, é este ponto aqui. 84 centímetros. O que temos de descobrir é quantos centímetros de neve caíram na sexta-feira. Querem que digamos que quantidade de neve é esta? Qual é a quantidade de neve que caiu na sexta-feira? Até temos um ponto de interrogação aqui. É um número desconhecido de centímetros. Como podemos descobrir isso? Vamos escrever. Vamos escrever alguns... Alguns dados que sabemos que são verdadeiros. Sabemos que 55 centímetros mais esta quantidade de centímetros, que vou representar com um ponto de interrogação, esta é a quantidade de neve após o nevão de quinta-feira, mais a quantidade de neve que caiu na sexta-feira. Mas não sabemos quanta foi. Por isso, vou representá-la com um ponto de interrogação. Então, só temos de descobrir a quanto corresponde este ponto de interrogação. Uma forma de descobrir a quanto corresponde é a seguinte. Se 55 mais o ponto de interrogação é igual a 84, e isso quer dizer que 84 menos 55 é igual ao valor do ponto de interrogação. Podemos ver ainda desta forma. Se tivermos a neve toda e lhe subtrairmos 55 centímetros, restar-nos-á a quantidade correspondente ao ponto de interrogação, porque a diferença entre 84 e 55 é a quantidade de neve que caiu na sexta-feira. A diferença entre 84 e 55. Então, vamos descobrir quanto é. Podemos fazer isso. Estou a ficar sem espaço. Vou fazer aqui embaixo. Então, temos 84 menos 55. Menos 55. A diferença corresponderá ao valor do ponto de interrogação. Comecemos pela casa das unidades. Temos 4 unidades menos 5 unidades. Bom, não sabemos fazer isso, uma vez que 4 é menor do que 5. Portanto, vamos reagrupar. Tiramos uma dezena da casa das dezenas. Em vez de ficarmos com 8 dezenas, passamos a ter 7 dezenas. Depois, transformamos a dezena que acabámos de tirar em 10 unidades. 10 mais 4 é 14. E agora, já podemos subtrair. 14 unidades menos 5 unidades. Vou baixar um pouco isto. 14 unidades menos 5 unidades dá 9 unidades. 7 dezenas menos 5 dezenas é 2 dezenas. Então, a quantidade misteriosa de neve é 29 centímetros. Isto aqui é 29 centímetros. E podemos confirmar. 55 mais 29 é, de facto, igual a 84. Convido-vos a fazerem a conta para confirmarem que é de facto verdade. Quantos centímetros de neve caíram na sexta-feira? 29. 29 centímetros. O mais importante em problemas como este é imaginar a história. Imaginar o que se passa. E depois fazer um diagrama, se o enunciado não o tiver. E, por fim, pensar em escrever afirmações matemáticas. Há quem lhes chame frases numéricas ou equações, que sabemos serem verdadeiras. Assim, conseguimos descobrir aquilo que não sabemos. Há quem lhes chame frases numéricas ou equações,